Olá, boa tarde. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje dois projetos de lei que alteram a lei Maria da Penha para aumentar as medidas protetivas em favor das mulheres vítimas de violência. Uma das mudanças permite que, uma vez feito o registro de ocorrência de violência doméstica, a autoridade policial, imediatamente, verifique se o agressor possui registro de posse ou porte de arma de fogo e notifique a instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte. Além disso, após receber o pedido da ofendida, o juiz pode determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Outra alteração garante a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio. E amanhã começa mais uma fase dos saques do FGTS, em que serão liberados 5 bilhões e 100 milhões de reais para mais de 12 milhões de brasileiros. No saque imediato do FGTS, o trabalhador com contas ativas ou inativas pode sacar até 500 reais de uma só vez. Amanhã começa a terceira fase do pagamento do FGTS, 36,9 milhões de pessoas, mais de 15 bilhões de reais e 99% de adesão, sendo que 82% desses pagamentos são pelo celular. Há dois anos atrás houve um pagamento muito menor e você não tinha esse avanço tecnológico. Então, claramente, com os avanços tecnológicos, existem potenciais redutores nas despesas. O governo quer fortalecer a educação profissional e tecnológica no país. Para isso, lançou hoje o programa Novos Caminhos. A meta é aumentar em 80% o total de matrículas em cursos de qualificação profissional até 2023. Isso significa ampliar em um milhão e meio o número de matriculados nesses cursos. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1 milhão e 900 mil vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as ações está a formação de 40 mil professores nas áreas tecnológicas. Uma das estratégias é também mesclar cursos presenciais e à distância. O aluno vai de uma a duas vezes por semana ao laboratório e tem aula prática. E a parte teórica, sim, à distância. Essa combinação reduz dramaticamente o custo do aluno por ano. Jerry já está colhendo os frutos do seu investimento em um curso técnico. Foi promovido recentemente na empresa em que trabalha. Isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação de estar fazendo um curso técnico e mudou a minha classificação para eletricista. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.